E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Fernando Simval e hoje o vídeo é um pouco especial para mim porque foi o último voo que eu fiz no Papatango Mike Bravo Sierra e alguns já me pediram um vídeo falando sobre o Xingu, mas nesse de hoje eu queria falar antes de mostrar o voo, um pouco sobre esse avião em específico. O Mike Bravo Sierra é um Xingu 2, fabricado em 1982 pela Ibra Air. Seu número de série é o 50, ou seja, ele é o 50º Xingu, fabricado pela Ibra Air. Motorizado por duas PT-6 Alpha 185, capazes de produzir até 750 SHP de potência. Seu primeiro operador foi o Banco do Nordeste, que voou esse avião até 2010 e ficou parado no aeroporto de Pampulha até ser comprado pela NHR Táxi Aéreo. Eu, como copiloto e eu, comandante Lucas Freitas, fomos em 2020 resgatar esse avião para ele vir para a NHR-C restaurado e voltar a voar em 2021. Em 2022 eu fiz minha primeira missão como comandante e foi nesse avião, por isso que ele é tão importante na minha carreira. E hoje eu postei essa que foi a minha última missão nesse avião, um voo que foi do Rio de Janeiro para Sorocaba, tendo uma parada para deixar os passageiros em Jundiaí. E esse é o interior do Xingu, uma aeronave que tem uma capacidade para até sete passageiros e mais dois tripulantes na frente. É uma aeronave pressurizada e geralmente nós escolhemos voar entre os níveis 180 e 210. E agora o voo saindo do aeroporto de Galeão. Só no Galeão para Batango Mike, Brava Serra, Lima Uno. Batango Mike, Brava Serra, autorizado Lima Uno, novembro é Papá. Ponto de espera da Uno Zero, Torre Uno Uno, oito decimal dois, QNH Uno, zero, dois, zero. Lima Uno, novembro é Papá. Lima Uno, novembro é Papá, santo zero com a Torre Galeão, no ponto de espera da Uno Zero, Mike Brava Serra. Obrigado, bom dia, senhor. Torre Galeão, muito bom dia, Batango Mike, Brava Serra, você pode falar no ponto de espera da Uno Zero, pronto. Batango Mike, Brava Serra, Torre Galeão, bom dia. Aqui a pistão Uno Zero, autorizado decolagem, menos de Uno Zero, zero graus, quatro nós, QNH Uno Zero, dois, zero. Uno Zero, dois, zero, entrada da decolagem da Uno Zero, Mike Brava Serra. Er... Estúbile harina o M1, direito de exparation, o Hadar, o Hot Feather, o Armistice de Leavers, o Agotanado, o Transponder. Ah, experimento Take off power Take off power 6 Já estou de jeito aqui na mão Não estou de jeito Your control Alô? E aí Não, pessoal Lá Olha Não Não Alô, não é lá Não é lá Não É É 19, 0 19, 0 19, 0 19, 0 90, 0 1 19, 0 19, 0 20, 0 20, 0 30, 0 30, 0 20, 0 20, 0 20, 0 30, 0 30, 0 31, Receive 31, 32, 33, é táxi em light ziel explanation do motor favor do 970 desce até o 260 indiretamente, como o motor motor roda para ter o damper negativo, deverá cumprir n roda damper, que interna para para os anjos cá, pá vai Vamos lá, vamos lá. Icte Bravo Serra, Passão Lagoa, confirma. Icte Bravo Serra, Autorizado, base direta à pista na 8a cruz de base para a final, Icte Bravo Serra, autorizado base direta para a pista, Icte Bravo Serra, atila para a pista e Icte Bravo, confirma. Icte Bravo Serra, Atila, Navamba. Vamos lá, vamos lá Tô realizando o cruzamento pela rápida, rápida a volta só, vou lá ficar com você Terracidão, Novamba, só confirmando qual será, vai ser o destino agora Terracidão, vai ser o destino Terracidão, Novamba 2 Já deve ser o destino agora Terracidão, Novamba, Alpha 2 Down Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL